Olha, um homem, ele foi morto a tiros lá em José Pinheiro. É o conhecido Zepa, é o bairro José Pinheiro. Marcos Aurélio tem mais informações do crime que aconteceu. Vamos ver. Na noite de ontem, por volta das 19 horas, um crime de homicídio foi registrado aqui em Campina Grande, no bairro do José Pinheiro, na rua Silva Jardim, que vitimou um jovem de 21 anos, identificado como Ismael Kelvin da Silva, ele que estava próximo de uma praça pública. Nós fomos informados, pela coordenação da Polícia Civil, de que havia um homicídio na rua Silva Jardim, no bairro de José Pinheiro. Isso nas primeiras horas, aproximadamente às 19 horas. Nos deslocamos até lá, juntamente com essa equipe do IPC e IML. Lá nós conversamos com pessoas que estavam no local, mais próximas da vítima, dentre eles familiares, e constatamos que a vítima caminhava rumo à residência na companhia da esposa. De repente, foi surpreendido por dois disparos pelas costas. Ele ainda correu por um certo percurso lá na frente. Ele foi seguido pelo atirador lá na frente e efetuou mais dois disparos. A vítima já estava caída ao solo, agonizando. E o óbito ocorreu no local. Nós conversamos com a companheira dele, ela disse que não houve discussão. A pena já foi despertada pelos tiros enquanto conversavam. Ela pôde visualizar que o assassino era uma pessoa só, estava a pé, usando disfarce, né? E, quanto ao histórico da vítima, ela falou que, em épocas passadas, ele foi envolvido na qualidade de interno em uma chacina que ocorreu no lar do garoto. E, fora isso, já tinha praticado crimes patrimoniais e ex-recluso da penitenciária. Havia ganhado a liberdade há algum tempo. Ela não tem conhecimento de inimizado, disse que ele não recebia ameaças e se mostrava com comportamento muito tranquilo. Não deu qualquer informação que possa chegar à autoria, pelo menos por enquanto. E, agora, as investigações seguem na busca pela autoria. Sugerimos às pessoas que tiverem conhecimento do autor que faça o desdenúncio, o 197, para dar informações nesse sentido que a identidade é mantida sob sigilo absoluto. E, acrescentando ainda, que contra a vítima, após pesquisa, foi constatado que havia um mandato de prisão em aberto. E, agora, nós seguimos na investigação, na busca pela autoria desse assassinato. É, rapaz, lamentável, né? Como eu disse. Olha, o submundo do crime é imperdoável. Quem faz, esquece. Quem, a família ou alguém que sofre, né? Em muitos casos, quer vingança. A grande maioria busca a vingança através de o quê? No bom sentido da palavra, né? Com a condenação. Aí, a família se satisfaz. Não, fulano está preso, matou meu ente querido, mas está preso. Pronto. Mas, há outros, uma minoria que não aceita. É a lei de Italião, dente por dente e olho por olho, né? Aí, vem buscar. Resolve? Não resolve. Mas, é uma cultura lamentável. Mas, é verdade. Existe a prova aí, não é?